Posso contar pra vocês o que tem que ter em uma live de Cuphead? Que não tá tendo? Tem que ter Cuphead, pô. Uou, 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 uou. Cuphead é a 56%? Eu já fiz metade do jogo? Sem palavrão nessa p... É verdade. Eu não sei se pode falar palavrão não. No YouTube eu até evito. Normalmente eu... Eu tiro as palavrões do vídeo, eu corto, né? Nem sempre. Quem assiste o canal sabe que... Eu esqueço. O que tem aqui? Combate na coméia. Vai falar palavrão. Então vamos tomando. Vamos. Ei, combate na coméia. Esqueci o botão. Oh, não. A polícia. O que é isso? Uh. Ah, já tomei. Deixar de ser burro. O que eu tenho que matar? Tem que matar esse cara? Achei que era bosse. Cara, o cara tem bombas. Uh. Ali, ó, tirando um trabalhador honesto. Mas quase... Ai, droga. Tá, mas mano, já tomei muito dano. Eu não sei se é uma luta de bós ou não. Mano, eu já vou morrer. Tá ligado? Morri. Ah não, matei ele. Morri. Eu morri pro primeiro bagulho que apareceu. Vamos lá. Oh, oh. Deixa eu me esconder aqui. Vai, tirando um trabalhador honesto. Isso é Cuphead. Uh. Uh. Ah, mano. Eu não gosto dessas fases que eu tenho que ficar prestando atenção onde eu tô andando. Eu não sou bom nisso. Prestando atenção onde eu tô andando. Olha isso, cara. Esse jogo só fica mais difícil. Como pode? Eu tenho um de vida de novo. Eu não cheguei nem na metade. Tá, matei o cara. Tá. E agora? E agora? O que? Ela vai cuspir? Ela vai atirar. Uh. O que que esse míssel fez? Ô, doce. Esse mel aqui é particular. Show. Mano, eu cheguei na primeira fase dela, cara. Não pode xingar os amigos do YouTube. Nova régua. Ah, mano. Eu sou muito ruim. Por que xingar os amigos se eu posso me xingar? Vai ficar bem longe. Pronto. Mas como é que eu vou acertar ele? Olha isso, cara. O cara é grande, mano. Como é que eu vou acertar o cara? Olha isso. Vem em todas as direções ainda. Sei lá. Já tô reclamando. Ah, morri. 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 E eu pulei no tiro ainda. Ô, droga. Tá, tomei um de dano só. Um de dano é pouco. Matei ele. Matei. 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 E tô com 3 de vida. Dantes. Enquanto eu tô... Tô bem. Cadê o dedinho apontando? Ih. Mas eu não gostei dessa daqui não, hein? Ela tira esse míssil aí. Ela vai atirar dos dois lados. Ai, ela dá dano. Hum. 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 Aí, ó. Easy, easy, easy. E agora? Agora é ali. Que que isso? O que eu tenho que fazer com essa coisa aí? Vai me bater, né? Que que é isso? Ah, isso me segue? Ô, porra. Droga. Pus na hora errada. Cara, esse boss vai ser difícil. Já passei... Já passei o pior, eu acho. Ah, ela tá com outra coisa agora, ó. Ela não veio fazer aquele lá. Ô, que isso? Ô, ela não tinha feito isso não. Sacana. Agora é a cabecinha essa dela que eu tinha feito. Pô, tô com medo, tô com medo. Toma dano. Opa. Droga, tomei dano. Tô com um de vida, tá. Parece cabeçudo. Toma então. Esse negócio vai ficar me seguindo, né? Ai, isso é problema. Ah, desviei. Tá, tô com um de vida ainda. Tem... 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 Tem como. O que que é agora? Ah, esse negócio que atira é foda. Hum, hum, hum. Morri. Hum, não. Tô vivaço. Vivaço, vivaço, vivaço. Vivaço contando histórias. Vivaço contando histórias. Uh. É agora, hein, Joss. É agora, hein. Não, morrendo em nada. Não fala de morrer, não. Ih, ela tem outra fase. Ô, droga. Nossa, eu morri porque eu não pulei. Cara, olha isso. Não foi nem... Foi... É, foi metade. Cara, se os boss ficarem com essa quantidade de vida, realmente... Aí vai complicar um pouco. O pessoal falou que o jogo é difícil, né? Que os boss vão ficando cada vez mais difícil. E eu trouxe e falei, nah. Não acredito. Ah, isso que é isso. Isso aqui é só ficar andando. Ignorar a bolota. Opa. Não foi tão fácil assim ignorar a bolota. Morri. Mais um, vai. Tô com vontade de tentar outro boss só porque essa aqui eu tô... Tô passando mal. O que que ela vai fazer? Tá, ficou louca, tá. O que que ela vai fazer agora? Ô, meu Deus. O que? Ai, ai, ai. Que que é? Que porra. Tá. Como que eu vou atirar? Como? Como que eu vou atirar nela? Como que eu vou atirar nela? Mano, eu tenho que atirar. Não, 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 não. Não, não, não. Assim. Que caralho? Ah, não tomou dano, parceiro. Como que eu vou atirar nela? Não, tá embaixo. Nossa, que é a fim de ir pra outro boss, mas não vou. Eu tenho que trocar de arma na... Eu tenho que trocar de arma no bossinho é... É sem vergonha isso. Coisa de quem não sabe jogar isso aí, hein. Tem que estar prestando atenção. Eu não sou bom em prestar atenção. Um beijo. Cara, eu parei pra ler o gameplay de qualidade do Jarlis. Nem te conta o que que aconteceu. É, lá vai eu ficar preso em outro boss. Uau, eu consegui ficar entre os tiros. Agora não. Agora não. Eu não sei onde ela vai parar. Não, não, não. Uh. Não, pulei. Tô vivo. Um de vida, mas tá vivo. Ah, vai. Vai fazer tuas peripécias, vai. Vai fazer tuas peripécias. Ah, mano. Ela não vai me dar dano só. E se eu deixasse essa venha aí? Ai, troca. Tá. Arreguei, arreguei, arreguei. Ai, deixa eu ver o que tem aqui pelo mapa. Vamos explorar o mapa, né. E não pode ser só esse bicho. Se quiser afundar aqueles cães sarnedos, só vão ter que jogar sério. Pra começar a varir em suas armas. Vocês acham mesmo que todos os inimigos vão morrer pra mesma arma? Tem que ter variedade dessas marinhas de água doce. O que que eu tenho na minha outra arma, então? Cara, esse tiro aqui tem que trocar. Tem que ser um tiro que vai pra baixo. Ah, arreguei. Tá bloqueado. História e ciência. Nice. Legal. O que que tem aqui? Vida de pirata. Vamos dar vida de pirata primeiro. Depois que a gente faz aquele bota. Sabe muito, então. Isso, tem um barril ali. Ele tá parecendo o Brutus do... Oh. Oh. Ele tá me lembrando o Brutus do... Popeye. Lembram do Brutus do Popeye? Esse aqui eu achei fácil. Gostei. Aí, ó. Por que que a abelha não pode ser assim? Ah, esse aqui pegou porque eu sou trouxa. O que que ele chamou? Uh, caralho. Que isso? Cachorro. Ai, tadinho morreu. É o próprio Popeye. O Brutus, no caso. Aí lá vem esse cachorrão. Oh, não é o cachorro. O que que é isso? Oh, oh, oh. Eita, eu desvia isso? Uh, eu desvia muito. Ih, morri. Quero um mapa pra você saber onde mirar, maruxo. Não, eu sei bem onde mirar, seu otário. Vou te mostrar agora onde é, ó. Toma então. Olha onde que eu miro, otário. Vindo da cabecinha, headshot, ó. Otário. Mito otário. Oh. Vamos atirar? Aí, mudou a cadência do tiro. Olha que safado. Chama o teu cachorro, então. Solta os cachorros, solta. Ih. Ah, esquece de desviar. O que é isso? Uh. Só atirar nele aqui. Chama então, chama. O que é que é agora? O que é isso? Ai, cachorro. Tá, os cachorros realmente complicam um pouco a minha vida. Uh, tem mais um. Droga. Nossa, o cachorro. O navio atirou do nada. O que é isso? O navio atirou do nada. Caralho, o navio tá atirando. Mano, errei. Puta que pediu. Tá, agora tá sendo muita coisa na tela. Tá. Uh. O que é que é agora? Não, o pulo não era errado. Nossa, o navio começou a atirar. E... Quem vem lá? É o pulo? Uh. Deixa eu buscar. Sério, eu me assustei? Sério? Por que eu gostaria que o Salao tivesse me assustado? Pode falar sobre mim. Ufa. Eu... Não importa. Eu gosto de ver as pessoas, então... É uma combinação boa. Hum. O que é isso? Pera aí. Ele acertou em mim? É isso? E daí minha tela ficou meio... Bem escura isso. Foi só isso. Posso atirar no cachorro? E o... Ele começou. Ele começou. Ele começou. Ele começou. O navio começou a... A cuspir, tá? Começa a ser um pouco de coisa demais na tela pra mim. Mas não quer dizer. Eu consigo, eu consigo. Confia. Ah, o tubarão. Tá, apareceu lá atrás. Agora eu vi. Agora eu não entendi. Eu vi ele passando lá atrás. Ah, atira então. Você tá bem macho. Ui. Uh. Jogo muito. Ufa. Quem tu vai chamar agora? Opa. É... É o... Sem vergonha games. Aí. Droga. Ele tá precisando... Não posso perder agora. Ah, mas eu tô tão longe. Não posso perder agora. Toma então. Tá, esse que eu consigo. Oh, oh. Que isso? Ai, droga. Não acabou. Não acabou. Tá brincando. Mano, para que não acabou. Ai, esqueci desse negócio. Ui, o canhão. Ai, é muita coisa. O problema é que é muita coisa ao mesmo tempo. O que que é agora? Oh, eu pulei na hora errada. Como é isso dar dano? Alguma coisa me deu. Tá. E o navio atira rápido. Tá, o navio... O navio vai... Tá. Tá. Ah, mano. Ali... Complicou. Foi muita coisa. Cheguei aqui. Cheguei aqui com 3 de vida. Ai, que herói. Me abaixa, eu acho, né? Nice. Ah, tô me dando de otário. Tô me dando de otário. Uh, uh. Nossa. Quanto faltou. Ai. Faltou tão pouco. Ó. Por enquanto, é um dos meus favoritos também. Mas eu gosto muito de gostar também. Eu acho da lua. Caraca, genia esse é perinho. Genie é o seferim, no caso, nesse jogo. Uh. Tirar esse daqui, porque ele vai me atrapalhar. Não muito, então. Oi. Não muito, mas não pouco. Hum. Hum. Não pouco. Quem que é? Tá, tubarão. Eu fico aqui. Caralho, o cara não toma dano. Finalmente. Cara, quando... Quando o barco começou a atirar... Nossa, eu tomei um jumpscare. Achei que o barco ia começar a atirar do nada. Ah, tô com o especial carregado. Toma, então. Já tá de leite. Pronto. Tá. Ah, o cara caiu. Ficou só o barco. Vocês viram ele caindo ali no fundo? Eu não tinha visto que ele tinha caído. Ai, ai. Ai, já tá. Caraca, carioca. Ah, aqui tá easy. Tá easy. Eu que não tava prestando atenção. Ai, ai. Já tá. Tá, eu consigo desagachar, aparentemente. Mano, eu tô quase. Eu tô quase. Vai, 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 vai. Ai. Não, não, não. Eu tenho um vídeo. Easy. 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 Olha, eu preciso de outro tiro. Um tiro que atire pra baixo. B. Tá bom. Aceito B. O problema é se eu quiser platinar esse jogo. E tirar S em tudo. Ai, eu tô lascado. Tá. Vamos lá na abelha. Menis morre na hora, né? Mas, peraí. Antes da abelha, eu queria achar o Shop. Cadê o Shop? Comprar uma arma que atire pra baixo. Porque senão... Cara, eu não vou conseguir matar aquela abelha se eu não conseguir atirar pra baixo. Deixa eu ver. Acho que o Shop é por aqui. Não. Um sapinho. Ah, tartaruga. Menino, vocês acham que a situação atual é uma lambança muito colorida, certo? Mas se eu dissesse que o mundo pode ser visto em tons de cinza. Uma visão que só um plataformador pacifista poderia ter. Você acredita nisso se eu dissesse seus ciclinhos violentos? Não sei. Pacifista? É que se eu não matar nenhum boss fica tudo em preto, né? Ah, eu não consigo entrar no Shop. Ah, depois eu faço a beia. Vamos ver o que tem aqui. Confusões em alto mar. Oh, esse boss aqui. Oh, eu lembro dele de ver as gameplay. Isso aqui é difícil. O que é isso? Tartaruga. Mano, olha isso. Olha o que tá acontecendo na tela. Vocês tem noção do que tá acontecendo na tela? O que é que eu li? Minha nossa. Não. O que que caralho tá acontecendo na tela? Uou. Uau. Uou. Sereia linda. Ela é linda. Essa base é gatinha. Ai, ai, ai. Ela vai ficar gatinha de vez, ó. Se mexe. Se mexe, caralho. Uuuh. Nossa. Ah, cheguei longe. Olha a gatinha, né? Tá, presta atenção. Mano, é muita coisa acontecendo no up. Tá, aqui eu tenho que dar um shift. Ai, ele só me leva pra cima. Ele não me dá dano. Ai. Mas me leva demais pra cima. Toma, toma então. Já que eu tô gatinha, toma então. Uou. Uou. Droga. Esse bafo de pica dela, porra. Esse tarotário ganha é chato, hein? Ela entrou pra dentro. Não sei se é uma fase 2 ou não. Uou. Tá. Sabe por que? Tá perdendo? Porque faltam as músicas de funk. Verdade. Hum. Caraca, eu tô com um de vida de novo. Fui demais. Fui demais aqui já. Ih, já tá da especial. Toma, então. Ela tava invulnerável. Eu dei uma especial quando ela tava invulnerável. Oh, como é que eu saio daqui? Ah, esse aqui eu preciso palmar, botar um. Deve dar matar o máximo de cobra que eu consigo. Que eles não ficam atirando. Lascou. Nossa. Mano, cadê as cobra, moleque? Cadê as cobra? Cadê as cobra? Por que ela não virou a cobra? Mano, morri. Morri de novo. Ah, um de vida. Acho que dessa você não passa. Ah. Isso é um desafio. Agora eu passo. Agora eu passo. Ah, tomei. Ah, era difícil. Ah, mano. Deixa eu morrer aqui já. Me leva. Me leva a sua senhorita bonita. Dá um beijinho aqui, ó. Pronto. Ah, eu leria mais tarde também. Ah, eu tô precisando ser bem bonitinho. Não sei se não vou te fisgar pra mim. Ih, 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 ih. Que bonita é você, moça. Eu achei... O que eu faço? Eu consigo desviar dela com ela? Eu não sei se eu consigo desviar dela com ela faz isso. Morri. Cara, ela é muito difícil. Eu não sei. Eu vou tentar ficar atacando coisa nela. Oh, droga. Tá. Ela ficou de pedra. Hã? Que caralho está acontecendo? What the fuck? Nossa. Cara, além daquela tem mais uma face. Além daquela. Qual que é o nome de sobrevivência do arquivo hoje, gente? Cara, ele tinha um nome bem legal. Não sei. Ah, não lembro o nome dele. Mas ele tem um nome. Ele já tem um nomezinho que é muito bom. É perfeito, velho. Ah, já tomei dois de dano. Ah, bota o naru, hein. Fé demais. Deixar de ser o naru não vou. Então toma, então. Toma, metra real na cara, ó. Toma, gatinho. Ih. Essas coisas aí dão dano, hein. Uh, pronto. Desviei. Tá, eu já peguei o padrão, ó. Eu falo inglês. Peguei o padrão, peguei o padrão. Não precisa me preocupar mais. Tá, meu problema é esse bicho que me segue, né. Talvez aí realmente complique um pouco. Que que é, que que é, que que é agora? Que que é agora? Que que, que 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 tu vai fazer agora? Que que tu vai fazer agora, moleque? Não quer deixar a dozinha te morder? Obrigado. Você é uma fofa. Então já tomou um bombona na cara. Pá. Olha, tá invulnerável. Será que essa estratégia aqui foi, foi God? Eu não sei o que que eu fiz, mas foi God? Ah, mas se ela me deixa me descongelar agora... Foi. Easy. Oh. Oh, cara. Oh. Easy. Vamos, vamos. Falta pouco. Eu tenho quase certeza que falta pouco. Não. Foi. Com de vida. Uh. Ah, meu Deus. Ótimo. Ah. Tinha uma cobrinha tocando violino. Eu gostei. Eu amei, mas não vou falar. Vou te tacar no arquivo da motra. Pode sim. Esse foi fácil. Esse foi. Ah, esse foi mais fácil, por enquanto. O que que temos aqui, ó? Mas que ódio. Eu nunca mais quero ouvir o Ludwig. E aquela ladainha de menos é mais. Mais é mais. Todo mundo sabe disso. Ah, ele não sabe nada de verdadeira boa música. Fiquei longe dele. Vai acontecer o mesmo com vocês. Aqui é outro boss, né? Mano, eu queria ir no shopping. Como que eu vou no shopping? Ah, se eu passar essa, faz aqui. Eu vou no shopping. Certeza que é isso? Certeza não. Ah, vamos lá. Perigo no PR, vai. Eu odeio o Hitungan. Eu sou horrível. Retira tudo que eu disse no primeiro vídeo que eu era bom em Hitungan. Não sei o que. Eu sou horrível. Vamos, então. Você gostei da música? Todas as músicas que eu vi aqui são boas, né? Deixa eu passar, pelo amor de Deus. Obrigado. Uh, tem moeda ali. Elimine de mim? Não. Hehe, que legal. Putz, isso aí é foda. Hum, aí complica um pouco. Deu certo. Será que ele tava nadando? Ah, para de nadar, filho da porra. Que isso? O cara já jogou um raio na porra da minha cara. Não, 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 não. Tá acabando a fase, não precisa. Opa, não aqui, né? Mas o povo vai me puxar. Hã? A federação dos peixes e a nação crustácea são vitoriosas de novo. Conseguiu? Eu consegui. Aquela lá eu consegui. Demorou, mas foi. Mano, não entendi. Eu consegui aquilo ali ou não consegui aquele ali? É, não, eu não consegui, mas o que que era pra eu fazer ali? Se não fosse morrer. Tá quase te dando um deseo jogando raio. Pois é. Vamos, então. Uh, errei. Deixa eu só mandar tudo embora. Vai. Vamos. Olha que legal isso aqui. Eu amei esse aqui. Ah, mano. Tô meio dano de idiota. Oh, é o peixe que nada. Dando uma de zeus, é o otário? Uh, foda. Ah, como que isso me pegou? Para de graça. Passa. Como que isso me pegou? Não sei. Ih, ele não para. Ah, ele parou. Tá, eu tenho dois de vida. Tá, o que que eu tenho que fazer aqui? Ah, eu posso pisar na cabeça dele. Como que eu ia saber? Que? Ah, eu tenho um de vida. Ah, é foda. Cheguei até aqui com um de vida. Tome, então. Pulei, vai. O que que me deu dano? É o teu, é a tua mão que tá me dando dano, seu otário? O que que me deu dano? Meu Deus, meu Deus, meu chimpasa. Ai, uuuh, uuuh. Lá vem o cara nadando. Ai, mano. Tô com de vida. Cara, o que 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 tá me batendo nessas estrelas, desgraçado? Filha da puta, tu não... Eu só fico desestressado que eu não consegui passar essa porra de face. Eu não queria ser do mal. O Homem-Aranha Preta venceu. Uh. Uh. Tome, então. Agora pode me atrapalhar com o Stácio Gigante Idiota. Obrigado. Não tomei dano. Eu literalmente não tomei dano. Agora, nada pode dar errado. Nada, nada pode dar errado. Nada, não tem como. Impossível. Impossível eu dar errado, porque eu não posso tomar dano. Eu não tomei. Tá, eu preciso prestar atenção aqui. E lá. Ah, essa bolinha é muito lenta. Por que que é tão lenta? Por que que tá bolinha tão lenta? Ai, ai, ai. Que isso? Pra onde eu vou? Ai, era só pular? Como é que eu pego? Toma. Toma. Aí, eu pedi, né? Tá, deixa eu prestar atenção. O que que eu tenho que fazer? Por que que eu tiro tão lento? Me diz, por que que eu tiro tão lento? Caralho. Ai, que que que... Onde é que eu peso aqui, ó? Tá, eu pesei na bolha. Mas onde é que eu vou ali quando ele abaixa? É, é só focar na desgraça do jogo. Tá. Três de vida, tá bom. Conversar e jogar é difícil? Não era pra ser, né? Agora vai. Hum. Mas o camarãozinho foi do mal. Não tenho ansiedade nenhuma. Olha isso, o cara afunda. Que que eu faço quando o bicho afunda? Ah, a pedra quando ele vai embaixo d'água fica... Ela fica roxinha de novo. Eu tenho que dar o parry. Pra ele não gastar, tipo, meio que não acabar a bateria. Ah, eu tenho dois de vida, ué. Olha, eu dei muita sorte daquela vez. Ah, é muito difícil. É muita coisa ao mesmo tempo sendo jogada na minha cara. Tá, três de vida é um a mais. Um a mais não é pouco. Um a mais é... É uma tentativa a mais, tá ligado? Mas se eu for platinar esse jogo, eu realmente tô lascado. Ó, eu vou segurar aqui. Putz, mas aí, obviamente, não vai. Focar aqui pra cima. Peguei a moeda. Cara. Um a mais é um a mais, né? Droga. Me deixa em paz. S. Você tem certeza que não é assim, nem olha pra cá, né? Olha pra tela aqui. Tem certeza que não é assim. Não é assim mesmo? Nossa. Quase um S+. Vamos pra próxima. Pelo amor de Deus. Calma aí. Calma aí. Antes de eu entrar aqui. Vão aqui. Eu quero uma arma que eu tire pra baixo, senhor focinho. Welcome. Mire para trás. Meio alcance. Eu não quero uma coisa que vá pra baixo. Será que eu sei? Me desce aí, vai. E esse café? Falendo ganho normal. Super tiro, bombolilho radial. Ah, isso aqui é poder. Deixa eu ver se eu consigo comprar outro tiro. Eu quero outro tiro. Vai bem. Ó, droga. Coração duplo. Ele é bom. Preciso de gindinho agora. E esse cara aqui? Amigos, vamos ser bem sinceros, tá? Tem o povo que anota A e aí tem bom. O resto. Vocês, pelo menos, estão mais pro resto. Ou seja, vocês não vivem um mundo do mesmo jeito especial aqui, ó. Porque eu não peguei nota A em todos os outros bosses, otário. Voedores e Inglórias, ó. Ah, então eu tenho que pegar nota A em tudo pra ele ficar feliz. O que é isso? Oh! Ah, o foguinho cai no chão. Tá. Isso aí. E o gato querendo pegar isso. Vai parar. Toma, então. Caralho. Ai, era pra eu pular ali, tá? Caralho, eu amei a animação deles. Eu amei demais. Que que é isso? Tá se fechando? Que que é isso? Este tanque é uma arma suprema. Você não vai vencer. Vamos lá. Cara, eu... Eu amo a arte do jogo. Boa noite, podia dormir bem, por favor. Dorme bem. Prometo passar esse bode enquanto eu dormo. E muitos outros. Vai, vai, vem. Eu pulo sim. Não. Não sei pular. Tá. Toma, então. Entra, mas faz dois. Entra, mas faz dois de uma vez. Droga, eu esqueci que eu tinha que pular aqui. Ah, droga. Tô com de vida. Acabei de acordar. Não. Ele tá em cima. Então eu faço assim. Ele tá embaixo, eu faço assim. Ele tá em cima, eu faço assim. Ele tá embaixo, eu faço assim. Parece que é isso. Oh! Uh! Uh! Eu consigo entrar. Tá. Vamos lá. É pra ser easy. Tá, foi pra fase dois. É easy. Fica embaixo, eu faço isso. Oh! Ah, eu consigo passar por aqui, tá. Uh! Droga, esqueci que ele ia ligar o fogo. Oh, droga. Agora deu merda. Mandei dois de vida ainda. Tá, agora o ratinho come. Hã? Agora o gato come. Caramba, esse gato aí. Eu não sei como é que eu vou matar, não. Toma três especial aí na cara. Cadê a mãozinha? É? Que isso? Ah! Encostou no chão. Droga. Ah, easy. Como é que eu passaria pro outro lado ali, tá ligado? Uh! Jarrado de leite? Pode ser. Dá um danão nele. Ah, aqui vai vir todos ao mesmo tempo. Aí eu devia passar pra cá, ó. Mas se eu passasse, como que eu não ia tomar dano se tem aquela serra ali? Sei lá. Bom, eu tenho dois de vida. É minha chance agora. Nunca tive dois de vida. É easy, é easy. Agora eu fico desse lado. E vai caindo as torradeiras. Nossa. Torradeira é foda. Tá, aqui eu tenho que pular, aparentemente, ó. Isso. Tá, é easy. Uh! Tá, é easy. Lá vem ele de novo. Easy. E... Oh! Hã? Uau, era o robô dele também. Mas os... Hã? Mas os santasminhos? Hum... Hum... Ok. Muito robótico. Peguei mais um contrato. Hã? Vamos lá, senhorita abelha! E eu achando que ia ficar presa nela. Fiquei preso nos outros. Bode se sim. Fiquei mais preso nos outros bosses que nela. Tá, tomei um de dano. Um de dano é normal. Todo mundo toma um de dano. O que 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 vai fazer? Bota essa carinha bolachuda pra cá. Hum, eu achei que ia pular um pouquinho mais baixo. Então aqui eu tô safe. Fiquei! Não, não tô não. Caraca, tô com um de HP já. Vamos ver essa bené aqui. Me complica um pouco. Sem mesmo nenhum. Eu não sou bom contra ela, não. Ai, caralho. Vamos só desviar das bolinhas. Ela vai dar os tiros agora, né? Cara, mas como que é pra eu chegar até aqui? Sem nem... Sem nem ter tomado dano, sei lá. Aí, ó. Agora ela vai virar um helicópterozão. Como que é pra eu... Atirar lá embaixo? Ah, sim. E que que ela tá fazendo? Ah, e era isso que ela tava fazendo. Comigo é tiro ferroar de bomba. Tá, eu só preciso prestar atenção no que ela vai fazer. Porra, como é que eu vou saber que ela vai fazer isso? Cara, mas eu não consigo dar dano, não. Quase. Ai, ai. Nossa, eu não sabia se eu ia até apontar ou não. Só falar que eu tô. O problema tá sendo... Ó, aqui eu errei. Se eu tivesse uma arma que tirasse pra baixo, tava bom. Tinha um boss que eu tive que tirar pra baixo. Trocar de arma também. E se... Não tem que trocar de arma, não. Trocar de arma no bozinho é... É sem vergonha. Coisas que ele não sabe jogar isso aí, hein. Ah, eu tô com o meu máximo aqui. Vamos ver se eu ficar aqui, ó. Aqui, ó. Ah, e a asa me dá dano. Eu acho que agora eu consigo dar muito dano nela. Tudo bem, essa asa me dá dano. Ah! Caraca, bicho. Tá, deixa eu prestar atenção então em... Não tomar dano, vai. Só pra me pegar o padrão, vai. Tá, eu não tô tomando dano. Até eu me jogar no chão. Aí eu também. Tô sentindo que não era pra eu estar dando esse dano todo. Hum... Tô meio lá em cima. Ó lá, ó lá. Ó lá, ó. Eu tô no final. Mas eu vou usar um especial. Sei lá. Cara, de onde fez esse soco? Mano, eu tinha já dado direito. Era só usar o especial. Era só usar o especial. Porque eu tinha acabado matando ela. Era só usar o especial. Só isso. Mais nada. Dá pra ver os tinius. Tinius de otário. Tinius de otário. Tini... Quem... Quem puxa uma gloca no meio da luta? Essa mulher é muito esperta. Filha da puta. Olha, eu tô... Tipo assim, eu nem sei mais o que tá acontecendo. Entendeu? De tanto que eu tô focado aqui. Eu não sei, mas... Por um momento eu esqueci que eu tô vivo. Só consigo pensar em matar essa desgraça de abelha. Ah, deveria que eu vou dar uma pauzinha pra comer. Vou voltar e faço de primeira. É sempre assim com essa porra de jogo. Com Dark Souls e coisa assim também. Agora tem plataforma pra mim pisar. Olha. O que que às vezes não tem? Qual que é de não ter plataforma? Qual que é a graça de não botar plataforma pra mim pisar? Olha lá. Não tem plataforma. Tem pisar aonde agora? Então, tome então. Mano, mas é muito louco se eu zerar sem usar a minha arma. Tá. Eu vou dar o máximo de dano que eu consigo. E achatada. Toma. Ah, eu acho que ela tomou muito dano agora. Vamos lá. Eu não sei se isso aqui dá menos dano ou não. Mas eu espero que não. Oh. Oh. Bom de vida. Especial. Uh. Mais um especial. Uh. Não precisa. Uh. Muito fácil. Uh. Muito fácil. Uh. Felizmente não vou poder ficar nas lives até acabar. Tô com muito sono. Depois me fala quanto tempo você demorou pra passar dessa fase. Jarlson, acabei de passar, meu filho. Pô, Jarl. Boa noite, Jarlson. Demorou mais? Foi. Não tem uma noite, todos estão na live. Obrigado. Boa noite, Jarlson. Muito bem. O que tem pra me falar? Bah. Aquele Wolfgang. Ele usa 10 notas pra expressar aqui. Eu expresso em duas. Eu não entendo minha filosofia de menos é mais. Sei que vocês concordam comigo. Faça favor de convencer aquele relógio metido. Ele não me escuta mais. Eu não sei se eu consegui influenciar nessas coisas ou não no jogo. Vamos ver o que tem aqui. Farra na sucata. Minutinho. Tava aqui vendo. Nossa. Aquele ali demorou. É. Aquele ali tava punk. Que que isso? Puta. Ele só tá mandando ali? Não. Caraca, isso aqui também é um Mega Man. Caraca, isso aqui é meio Space Invader também. Sei lá. Ele só toma dano ali. Não sei o que que me dá dano e o que que não dá. Caralho. Tudo aparentemente me dá dano. Ficou bravo. Como é que eu passo? Como é que eu passo por isso aqui? O objetivo concluído. Alvo virou sucar. Ai. Nossa. Eu achei que ia carregar por mais tempo. Eu tenho triste isso aqui então. Ah, eu tenho que dar perna. Ah, ele tá mandando aqui. Ah, mas esse aqui é o que tira o disco. Meu problema é o raio. Não, não, não. Já sei, já sei. Tá. Ele tem vários lugares que eu posso escolher. Tá. Então, perfeito. Perfeito. Ó. Vou escolher esse de baixo. Que é o mais fácil pra eu atirar no momento. Ah, para. Por que que você pegou em mim? Tem mais uma caixinha ali embaixo? Tem uma caixinha ali embaixo. Não. Eu tô pedindo também. Calma aí. Não, tá. Ó. Eu não gostei dessas coisas aqui, ó. Esses robôzinhos aqui eu odiei. Eu tenho que admitir que eu odiei esses robôzinhos. Eu vou focar neles. Deixa eu nem saber. Ô. Faz esse robôzinho aqui, ó. Ô. Que eu não gostei deles. Tá. Eu destruí, eu acho. Cara, para de me seguir, por favor. Ele não vai parar? Tá. Agora eu só tô. Ah, esse ali foi sacanagem. Cara, que isso? Ele de cada vez tem mais coisa mesmo que eu tô detonando, põe. Só falta aquele ali. Tá. Eu só não agora, seu otário. Que isso? Que isso? Não ligo muito pro resto, não. Ó, ele tá puto, ó. Ah, é esse que faz ele atirar isso aí. Ah, tem que destruir tudo, então. E agora é aqui. Mano, essa bombinha... Mas essa bombinha é uma sacanagem. Que desgraçado. Por que que eu morri? Nossa. Cara, pior que isso aqui é a primeira parte dele. O povo vai piorar ainda. Sei lá quantas vezes vai piorar. Ah, agora tirou o coração pra fora, pelo menos. Só agora que eu dou dano? É isso mesmo? Imagina eu vou ter que fazer isso de novo. Cara, esse bicho tá me dando uma raiva. Só por causa desse negocinho que eu fico seguindo. Não tô nem de meme. Tá, próxima faz. Ai, ai, ai. Deu? Deu desse negócio que você ganhou isso? Eu tô dando dano nele ou não? É isso mesmo. Eu tô dando dano. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso aqui não? Ai 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 Caraca, não, isso aqui é sacanagem Caraca, que que é isso? Eu tô na rota genocida do fucking Undertale? Caralho Uau Uau Quantas vezes ele ficou? Uau Eu não sei o que que faz esse Magneto, acho que é a mão dele, mas eu odeio Tá Pra ele ficar nesse modo que ele ficou voando Eu posso dar um dano, mas Olha a explosão, ficou um tempo no ar Cara, eu odeio esse missilzinho Eu odeio pra valer esse missilzinho Cara, esse missilzinho que me segue, moça Tá Ah, porque que foi me metendo na frente? Também não tinha necessidade nenhuma Deixa eu ver se aqui eu posso só desviar Ou se eu tenho que dar dano Eu acho que eu posso só desviar Ó, essa tá demorando mais, então acho que tem que dar dano É, tem que dar dano Cara, mas isso aqui, isso aqui é muito difícil Isso aqui é muito difícil Ah, consegui dar o dano que ele precisava Cara, mas esse cara é difícil Deixa eu acertar ele É não, aqui é impossível de usar especial Cara, mas tem que ter reflexo, hein Puta merda Ô, droga Como que é certo esse velho Safado, sem reflexo Olha, dá que nem se a gente está louco Como que nem um gramado Tome Caramba Tá bom Eu falei na primeira gameplay que o jogo era fácil Não sei o que, não sei o que lá Com minha língua Com minha língua Como que eu desço essa parada Se eu acho que eu não aparei em nada O que que liberou aqui pra mim? Roubou o Dr. Kahlo Ah, o Ludwig andou enchendo a xícara de vocês Com a bobozinha dele, foi? Se continuarem falando com aquele idiota Nunca mais vou ouvir nada direito Não digo que eu não avisei Ha, é o Beethoven e o... E o Wolfgang, ele é um Mozart Caraca, foi, foi E agora tem esse teatro E bomba na ribalta Último, hein? Fazer gambiarra Oh my God O que que é isso? Hã? Uh! Caraca, isso aqui é um... Não, aqui nós estamos... Aqui nós estamos no... No... No jogo de luta Acho que é isso Oh Ah, aí eu tô trilhando também Oi Pode ir embora? Vamos voltar de carro Eita Brinquedinho de bebê Oh, ela vai fazer sim Quantos brinquedinhos estão? Oh meu Deus Oh meu Deus Nossa Se querem a ribalta Vou ter que me tirar dela no braço É legal É uma mãe recém-casada Protegindo a filha Eu gostei Vou pegar esse aqui Como ela é bem melee Eu vou ficar com esse aqui mesmo Vou deixar ela bem melee zona Mas o problema é quando ela... Entra naquele modo Eu quero ver eu acertar isso aqui Opa Começa a vir um monte de coisa Ao mesmo tempo Ah, a primeira... Aí, aí o ratinho Quer dizer que a primeira fase dela é easy Aqui é problema É, deixa uma madeira no chão Oh my God Eita porra Cara, é... Esse aqui tá sendo bem difícil Prestar atenção Todas essas coisas Aconteceram no mesmo tempo Foi Tá Oh Oh Vou usar o especial Tô mal deitado já Não sei que dano Tipo, o que que tu faz Já vão tarde Show vocês É hora do meu monólogo Cara Cara Para de dar esse dano Desgraça de boneca Qual necessidade de ficar com esses do céu Lindo os que ela joga Ah, só os que ela joga que vão no chão, tá Cara, eles ainda dão mais uma volta Depois de vir aqui Tá, foi Sem perder vida Agora aqui eu vou cuidar Não sei porque eu tô pensando em tirar isso aqui Oh Big wave tá Big wave não Ah, deixa eu dar o dano Isso aqui não vai pegar nela Não pegou Mal, é incrível E se eu fizer isso Não O que que eu faço com o big wave? Ah, me abaixo Tá Se eu fizer o meteor Já vou ficar olhando pra cima Ah Porra Eu quebro o meteor E vem o negócio Você viu, né Ó Se eu quebrar o meteoro Fica esse coisinha Pro próximo big wave Ó Ó Nice Lightning Foi, 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 foi Nice E agora? Ai, ai, ai Oh Quase tu me pegou, viu Cara, o bom Dessa arma que eu tô É que ela vai pra quase todos os lados Então eu consigo acertar ela De um jeito ou de outro Eu tô com um de vida, tá ligado? Foi Uh Vou me analisando Que eu tenho um de vida Não sei o que vai acontecer Foi Caralho Essa é difícil Aí os balanços da terceira parte É Complica Paula Protagonista O que que tem aqui agora? Fúria na ferrovia Um fantasma Um fantasma Esse aqui parece mais tranquilinho É brincando, né Toda vez no começo Ele parece Ai Toda vez no começo Que isso? Por que que você tá andando? Por que que eu tô tomando dano? Oh Lá vamos nós Eu posso pisar no chão? Eu acho que não, né Deixa eu fazer um teste Eu acho que não Ah, eu posso puxar ele pra um lado ou pro outro Ah Olha só Aqui eu joguei mal Mas não entendi Ah Ela larga o tijolo O tijolo Que me pula Vamos pisar no chão Ai Que otário Esses tijolos são muito otário Ai Que Nossa Nossa Faz Tá me deixando nervoso Nossa Parece que tá me deixando nervoso Aqui eu fico longe das mãos Mas será que ele morde também? O Que sacanagem Cara Olha isso Velho Não, não, não Deixa eu morrer Que sacanagem E se pegar em mim Ainda dá dano, né Como se já não bastasse Se a válvula tá enchendo o saco Aí eu vou deixar pegar Porque eu vou morrer E aqui vai começar o esqueleto Então precisa tá no meio Oh Desgrana Onde é que ele vai aparecer? Perfeito Eu tenho que tá onde tá a cabeça Negócio Negócio Aparecendo Gostei 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 Desse aqui Desse boss Eu gostei Uh Não deu tempo Foi E agora? Fica bem no cantinho O Que que é isso? Eu tenho que tá perto Ou longe disso? Oh Que isso? Ele morreu? Não, ele vai fazer a mesma coisa Ah E se tem Só tem de os mortos Mas a gente já resolve isso Hehehe Se ele for do outro lado Tô fudido Ai Ai Ele tem um padrão Pra onde ele vai Será? Acho que não Acho que é aleatório Calma Calma Não Eu tô calmo Esse testado não é de verdade Assim puto Só Só de Tipo Desgraçado É um real Estessado Estessado Ah Ele vai fazer a mesma coisa Que o outro Porra Achei que era só aquele Que fazia Ah Aqui eu quero ficar Desse lado Aqui é o lado Que eu gostei A menos que ele faça Aquela respiradona De otário Aí ó Ó a respiradona De otário Essa é a respiradona De otário Eita Vai, 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 vai Vai Foi os dois Cara, não acabou Que isso Oh Agora tem que ir bem longe Isso Cara, tá achando Que tem que ir bem longe Que que é isso Papai Quer acertar na bomba dele Ah Que que é isso Aí abre a vida dele Pegando fogo Oh Oh Nossa Se não de sal Me pendura Acho que eu saí Toca o terror Cara, aquele ali Parecia o último Não era o último Oh Nossa, não me joga no laser Ai, filha da mãe Morri Não tem uma ordem Ah, se ele apareceu No drapado Eu tô fodido Oh Dei ter feito Um de vida Ah Zero de vida Uh Aqui tem que ser muito bom Vai tomar no cu Esse cara soprar Agora eu tô fodido Oh Fuck Que que eu falei Acho que ele vai ficar no meio Naquele ali Eu fico no meio E atiro nos dois Uhum Acho que é isso Naquele ali Eu fico bem no meio do mapa E fica tirando os dois Ao mesmo tempo Oh, maldito Tem que tirar o tijolinho, né Você é o tijolinho Não é mesmo Meu nariz Tem uma polegada Oh Como assim Tá Meu nariz Tem uma polegada Tem que deixar no meio Toda vez que eu terminar de bater Assim eu posso decidir onde é que eu vou É isso aí mesmo Deixar no meio é o mais seis Pode jogar esse tijolinho, vai Uhum Uhum Tá Não perdi vida A mesa é grande Ah, tá Uma polegada é grande Tá, ó Entendi Eu deixo no meio E vou atirando em um deles Escolhe um Tá O que não assoprar É o O lado que eu vou Maldito Ó Aquele lá assoprou Eu vou pro outro lado Ah, mano Esse fantasmia Eu tenho que apagar Aí vai topar Tá Aquele lá assopo Que dá Pô Cara, esquece o fantasma de matar Olha Ainda andou meu trem Tá Pelo menos eu já entendi Como é que eu faço Ah, mano Errei o tiro Vocês acreditam que errei o especial Uh Tem um de vida Abre esse coraçãozinho Para mim Deixe-me entrar Cara, eu podia só morrer, né Para de tancar Para de tancar Que isso Que bicho Tancou Caralho Oh, caralho Uff Nice Nossa, demorou, hein Tá bom Essa gameplay foi longa Para editar esse aqui Ah, apesar de que eu só vou Intimamente cortar algumas Várias tentativas Que eu só fiquei Assim, parado Lendo para comer Nossa Criar, look Verdade do cassino Já? Deixe-me ter certeza Que eu fiz Ah Cadê a lista Pô, faltou perigo No pier E tem um negócio Ali em Em ponto de interrogação Calma aí Zeramos Calma aí Calma aí Não Tem duas coisas Que eu não fiz Aqui Aqui eu não fiz Ah Não, não me engano Nossa Aí atirava Minha pior parte Mas vamos lá O que ele faz? Nada Ai, que susto Eu não sei o que ele faz Agora que ele vai fazer O mato Mas isso aqui tá easy Por enquanto Com licença Obrigado Isso tá easy Isso tá bem Isso tá bem mais fácil Que aqui Eu Acho que não O que é a Isso tá bem mais fácil Ah, tô meio de otário, tô meio de otário, não sei se eu tô tomando, uh, que riso, é, que caralho é isso, eles são ninjas, ou, sei lá, cabritos, pode ser isso, obrigado, dragãozinho, dragãozinho, verdade, olha o dano, cadê, que isso, o bagulho acabou de chegar, e, e, vai ter gárgula, vai ter um troll, ah, mas não, uh, aqui é só eu ignorar ele completamente, ainda bem, ele tá mandando o dano, não tão, tá, aqui é isso, aqui eu ratiei igual um otário, né, aqui eu pedi também, eu cheguei até aqui pra ficar fazendo brincadeirinha, né, olha, Uff, 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 nossa, cara, eu acho que ele ia me dar dano, eu acho que ele ia me dar dano, isso, rock and roll, uff, Oh, eu esqueci, uma moeda? Isso é mais, como assim faltou uma moeda? Do que um atalho, tá, e aí. Pegando peering, encosta encorpada. Ah, foi tudo, agora foi. Patinamos? Não, patinar precisa de muito mais do que isso, muito mais do que isso, foi o que eu tô fazendo, Mas quem sabe eu patine, não se sabe né pessoal do YouTube, não se sabe, vamos ver o que temos pra cá Inteiro infernal Ah, tá chegando no cassino já Por que ele tá bloqueado? É isso, eu preciso ter nota S pra eu entrar aqui Tá bloqueado? Não vou saber Faça suas apostas, isso é normal Ah, tem mais um bosta, é o dado ainda Mas olha só, o canudinho conseguiu e me fizeram perder uma aposta Só por isso você ainda não vai ver o chefe, primeiro a gente vai curtir o joguinho Oh, é um bosta, é o dado Oh, então o gameplay vai demorar mais do que eu imagino Ah, eu que escolho o dado Hã, eu ganhei vida O que é isso? Oh, o que caralho está acontecendo? Oh, ai, aparece aqui Sentiu, tá, vou mexer Droga No menos eu ganhei mais 3 de vida Na minha teoria que é pra eu ganhar dele mais fácil Agora o problema é que é uma teoria Tá lutando contra o câncer, sempre Easy Ele pisou e apagou Caralho, o dado é cobrado Ah não, vai ter várias lutas O que que eu ganho? O que que eu ganho? Ah não Caralho, que susto Ah, mas é tranquilo Ah Por que que eu sempre achei que desapareceu pro contato Tá, mas Não, não, não O dado é um boss Já da outra fase, eu acho Eu vou resolver Arregou Arregou Sim, tá correndo só 3h23 da manhã Eu não era pra tá gritando só E o boss do dado vai demorar Eu já demorei demais nos outros Então, pessoal que tá assistindo Não esquece de se inscrever se tá gostando do jogo Um beijo E até a próxima